Música Mamãe, estou tão feliz Porque voltei pra você Alguma coisa me diz Que hoje eu volto a viver Fico feliz ao seu lado Viver distante, por quê? Mamãe, só pra você Eu cantarei agora Mamãe, a solidão foi para sempre embora Essas palavras de amor Que digo nessa canção Creia, mãezinha querida Música 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 A chama viva que me aquece É você Toda minha vida Eu só desejo Ao seu lado Viver Música Sinto tremer suas mãos E a voz cansada falhar A me fazer um carinho Mamãe, numa canção de lindar Sua cabeça está branca Mas a luz tem seu olhar Mamãe, só pra você Eu cantarei agora Eu cantarei agora Mamãe, a solidão foi para sempre Sempre embora Essas palavras de amor Que digo nessa canção Música Creia, mãezinha querida Música Nascem do meu coração Música 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 A chama viva que me aquece É você Toda minha vida Eu só desejo Ao seu lado Viver Viver